Dia das crianças, não é não? As palavras, expressões são Alma de menino, menina Diversão, bons tempos Responsabilidades e sonhos Ok? Esse é o tema do final, dia das crianças Os MCs são Taiki e Vinicinho, quem começa? Vinicius, começa Eiê, eiê, eiê Dá um beijo que tá um pouco mais alto Esse é o final, família Vamos celebrar essa final, todo mundo junto, pode ser? Vamos celebrar esse momento pra finalizar a noite? Com todo mundo, geral Aqui, bancada, meio, lateral, fundo, todo mundo com a mão pro alto Geral, 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 geral Bate palma, todo mundo, todo mundo Faz muito barulho aí, que bagunça! Então assim começa a poesia Levanta a mão e bota pro ar quem já foi criança um dia É assim que se começa É desse jeito que a mente chega e não se expressa Sim, como é que eu componho Quando eu era criança, sim, eu tinha aquele sonho O sonho que eu vi e não escuto O sonho de crescer e me tornar Um dia um adulto que trabalha e honra sua família Tá ligado que segue tranquilo nessa trilha Só que eu cresci e continuo genuíno Porque não morreu a minha vida Alma de menino Ela permanece vivo aqui no olhar Permanece vivo no ar que eu tô pra respirar Permanece vivo e com a ação Por isso que pro microfone eu transpareço diversão É em forma de rima e você passa a mão pra cima E é assim que começa a disciplina Só que é assim que com os ventos Eu tenho 25, só lembro como era bom os tempos O tempo que eu tinha foi por 7 Eu ainda naquele tempo ainda era vivete Sim, eu tinha uma malandragem Só que não pensava que adulto eu ia ver A porcaria que acontece de politicagem E aí E aí O seu sonho era E esse poder aqui é engraçado Só que meu irmão é um dedicar O meu sonho eu tô realizando Irmão, isso é realização Isso em informação Chegar e passar a diversão É direção, rapaz É poder fazer minha rima e minha rapaz Eu quero amor pro ar, curtindo e fazendo low Isso que é show, isso que é show E sempre mais, eu vou Eu tenho só, eu tenho responsabilidade Pelo ainda não sendo maior de idade Eu tenho a minha, sou responsável, sou avável E o resto é que parceiro que é gostável Então eu vou na moral, não tenho essa parada de contempo O contempo é sempre atual Você tem que viver o presente, entende? Lága de futuro nem passado O resto é você, você quer ser consciente, você quer ser consciente Essa é a doença, não quer cair na audícia Por isso que eu faço a rica com inteligência É algo indivíduo, tá enxerçada na minha mente Na minha alma, no meu espírito Por isso que eu consparejo essa alma com o meu domínio Por isso que eu falo, porque eu vou arrimando aqui parceiro E eu não me calo, tenho muita responsabilidade Isso é fato, não é mítico Mas responsabilidade tá voltando pros políticos Tá ligado, galera Hora de votar, essa foi a final Vinicim, Taiki, Dia das Crianças Foi o tema Quem dá o primeiro voto é PDR Voto do PDR vai pra minha direita Para Vinicim Vocês Quem bota na minha direita Em Vinicim Joga a mão pro ar e grita Quem bota na minha esquerda Em Taiki Joga a mão pro ar e grita Vinicim é o campeão Dessa noite Samba de palma, barulho pros dois Pros dois Chega no final No final do ano do conhecimento do passado Tristagem do campeão Juninho